Olá, graça e paz! Bem-vindo a mais um momento de reflexão, meditação para uma santa e abençoada quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Seguindo o preceito místico, guardemos a abstinência. Durante os quarenta dias, voltados à penitência, a lei e o profeta, dantes cumpriram igual preceito. Mas Cristo, no seu deserto, viveu o jejum perfeito. Usemos de tal modo sóbrio da fala da bebida e pão, o sono do riso e atentos, peçamos a Deus perdão. Fujamos do mal oculto, que os aços do amor desfaz. A voz do tirano astuto não demos jamais lugar. Ouvir unidade simples, trindade santa, sumo bem. A graça da penitência, de frutos de nós. Amém! Hoje a nossa meditação é um texto de São Leão Magno, do século V. Quem venera realmente a paixão do Senhor, deve contemplar de tal modo, com os olhos do coração, Jesus crucificado. Reconheça, na carne do Senhor, a sua própria morte. Trema a criatura, o suplício do seu Redentor. Quebre-se as pedras dos corações infiéis e saiam para fora vencendo todos os obstáculos. Aqueles que jaziam debaixo de seus túmulos. Apareça também agora na cidade santa, na igreja de Deus, como sinais da ressurreição futura. E realize seus corações, o que um dia se realizará nos corpos. Nenhum pecador é negado à vitória da cruz. E não há homem a quem o coração, a oração de Cristo, não ajude. Se ela foi útil para muitos que o perseguiam, quanto mais não ajudará os que nelas se convertem? Foi eliminada a ignorância e a incredulidade. Foi suavizada a aspereza do caminho. E o sangue sagrado de Cristo extinguiu o fogo daquela espada que repetia o acesso ao reino da vida. A escuridão da antiga noite cedeu lugar à verdadeira luz. O povo cristão é convidado a gozar das riquezas do paraíso. E todos os batizados está aberto o caminho de volta à pátria perdida. Desde que ninguém queira fechar para si próprio aquele caminho que se abriu durante a fé, também a fé, o ladrão arrependido. Evitemos que as preocupações desta vida nos envolvam na ansiedade e no orgulho. De tal modo que não procuremos, com toda a fé do coração, nos conformar com o nosso Redentor. Na perfeita invitação de seus exemplos, tudo o que Ele, Jesus, sofreu foi para a nossa salvação. A fim de que todo o corpo pudesse participar da virtude da cabeça. Aquela sublime união da nossa natureza com a sua divindade, pela qual o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não excluiu ninguém da sua misericórdia, senão aquele que recusa acreditar. Quem poderá ficar fora da comunhão com Cristo? Quem recebe aquele que assumiu a sua própria natureza e é por Ele mesmo regenerado? Quem não reconhece nele as fraquezas próprias da condição humana? Quem não vê que alimentar-se, buscar o repouso do sono, sofrer da angústia e tristeza, derramar lágrimas da compaixão, eram próprios da condição de servo? Foi precisamente para curar a nossa natureza das antigas culpas e feridas e purificá-las das manchas do pecado. Que o Filho unigente de Deus se fez também Ele, Filho do Homem. De modo que não faltasse nem a humanidade em toda a sua realidade, nem a divindade na sua plenitude. É nosso, portanto, o que esteve morto no sepulso, o que também suscitou ao terceiro dia, o que subiu para a glória do Pai. Mas é tudo certo. Se andarmos pelos caminhos dos seus mandamentos e não nos envergonharmos de proclamar tudo o que Ele fez para a nossa salvação, também nós teremos parte da sua glória. E assim se cumprirá, claramente, o que Ele mesmo prometeu. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor e aos dos homens, também eu me declararei em favor dEle, diante de meu Pai, que está nos céus. Para nós, a cruz é força de Deus, a salvação. Para outros, é loucura. Para nós, é sinal do amor. Lembrai-nos, Senhor, hoje e sempre, de vós filhos e filhos. Levai-nos hoje a saciar na sede da justiça, na fonte da água viva, que nos desce em Cristo, Senhor. Dirigi nossos passos no caminho da verdade e da justiça. Hoje, contente a paixão do Senhor, a ressurreição do Senhor e faça-lhe a sua experiência de salvação. Então, toda a quaresma, te faça experimentar os prodígios, os benefícios, as maravilhas, a paixão, a morte, a ressurreição do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique bem, fique com Deus. Amanhã é sexta-feira. Te convido a fazer uma sexta-feira penitencial conosco, às seis horas da manhã, aqui no nosso santuário. Seis horas da manhã, missa penitencial, com orações e entrega do jejum para a cura das doenças físicas. Venha se trabalhar conosco. Nós estamos aqui na Rua Pedro Abelardo, no Jardim Califórnia, Santuário Santa Rita de Cássia. Obrigado, fique em paz, fique bem, um abraço e até amanhã.